O tema da aula de hoje, esta é a aula número 11 de modulação e simulação. O tema da aula é ainda o retrato de fase dos sistemas não lineares. Eu queria completar alguns exemplos relativamente à linearização. E queria ver um exemplo de cariz mais prático, com dados numéricos. Um exemplo que eu acho que é engraçado, que é a suspensão magnética, que está no livro do Franklin e do Powell e do Mami Naeni. E, basicamente, o que nós temos é uma corrente que percorre um enrolamento e cria um campo magnético que atrai uma esfera de material ferromagnético. E queremos modelar esse movimento. Numa aproximação muito simplística, nós podemos dizer que a força é proporcional à corrente, mas, de facto, não é a manolimididade que depende na dependência da força na corrente e na distância da esfera ao núcleo do eletroíman. Admitindo que temos um referencial, não se esqueçam que um referencial é algo que é essencial. Nós temos que começar por definir, e há uma certa arbitria de idade, mesmo a uma dimensão. Eu posso dizer que medir a distância numa direção, neste caso, para cima, ou na direção oposta. Eu, neste caso, estou a supor que estou a chamar x à distância da esfera ao eletroíman e a dizer que ela é positiva quando eu considero apontar para cima. E, nesse caso, o que é que vai acontecer? Bom, eu posso escrever a lei de Newton, que é a massa vezes a aceleração, que é a segunda derivada da força, é igual à força eletromagnética aplicada, que eu chamo de, digamos, um φ de xi, menos o peso da esfera, que é mg. Vamos supor que temos um campo gravitacional aproximadamente constante, o que é verdade, porque a esfera mexe-se muito pouco. E vamos supor que esta força eletromagnética depende, então, da distância da esfera ao eletroíman e da corrente. É claro que eu agora podia escrever isto na forma de um modelo de estado e aplicar aquela teoria geral sobre a limonização do modelo de estado, mas, neste caso, eu sei que o ponto de equilíbrio, a velocidade, será sempre certo. E, portanto, vou-me preocupar apenas com esta equação, que é uma equação de segunda ordem. Eu não podia ter aqui, assim, a derivada da velocidade, mas vou trabalhar diretamente com a aceleração. E vou tentar construir um modelo linearizado que aproxima, para pequenos deslocamentos, esta equação. A massa da bola são 8,4 gramas, portanto, 8,4 vezes 10 a menos 3 quilogramas. A aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo. E, portanto, a força da gravidade em Mg, no sistema internacional, vai ser o produto da massa em quilogramas pela aceleração da gravidade. Vão ser 82 milíneutons. E a bola vai estar em equilíbrio quando a força eletromagnética igualar o peso. E este equilíbrio é um equilíbrio que está no linear da estabilidade. Em particular, se houver alguma pequena perturbação na massa da mola, por exemplo, uma mosca que pousa na mola... Desculpem, que pousa na massa. A força que é exercida varia ligeiramente. E vamos afastar rapidamente aqui. Pronto. E agora preciso saber esta característica. Tipicamente, esta característica é fornecida, pronto, aqui é fornecida pelos autores do livro. Devem ter recebido há bocado uma mensagem minha a dizer que têm séries de problemas. E um dos problemas da série 3 é relativamente a uma válvula. E nas válvulas, as válvulas têm características não lineares que são fornecidas pelo fabricante. Portanto, há livros com características de válvulas. No caso das válvulas, estamos a falar de relações entre caudal e a abertura da válvula. Caudal, pressão, abertura da válvula. Mas estamos a falar, essencialmente, de questões destas. Portanto, aqui nós sabemos a característica Φ, Φ, que é dada graficamente. Que é dada graficamente. Então, vamos lá ver. Como é que eu posso ver isso? Eu tenho curvas que me dão a força em função da distância para várias correntes. Tipicamente, isto é o que acontece quando nós temos uma variável que depende de duas outras variáveis. Neste caso, a força que depende da corrente e que depende da distância. Bom, eu posso considerar vários pontos de equilíbrio para várias correntes. Vamos supor que consideramos a corrente de 600 miliamperes, que está aqui assim. É a característica do meio entre estas duas características, entre estas duas curvas, que correspondem aos 500 miliamperes e aos 700 miliamperes. E se eu estiver a uma distância, se eu estiver a uma distância, que é este tracejado vertical, desculpem, a distância é definida pelo eixo horizontal, então eu vou ter uma força que me equilibra a força da gravidade, se tiver a 600 miliamperes e se essa força for de cerca de 82 miliamperes, está bem? Portanto, eu sei que, se quiserem ver isto de outra maneira, eu sei que preciso de uma força de 82 miliamperes, eu fazia aqui um resto na horizontal, e vi a intersecção desse trace na horizontal com a curva característica dos 600 miliamperes, e tinha este ponto, e este ponto dizia, ah, a esfera tem que estar a esta distância que são 2,6 milímetros. E agora, eu quero linearizar a minha equação, portanto, quero linearizar basicamente esta função, este Φ de x1 e de x2, x1 e de y2, eu quero linearizá-lo em torno deste ponto de trabalho, portanto, uma corrente de 600 miliamperes e de um valor de x1 que é 2 de 6 milímetros. Bom, eu faço uma expansão em série de Taylor, a força correspondente à distância x1 e a corrente de 2 é a que equilibra a força da gravidade, está bem? E depois eu quero determinar estes coeficientes kx e ki, que são os que multiplicam os incrementos delta x1 e delta y, quer dizer, imaginem que eu estava a uma distância de 2,6 milímetros e tinha uma corrente de 600 miliamperes, e agora eu posso ter ou variações na corrente, pequenas variações na corrente, ou posso ter pequenas variações na distância. E eu quero ver como é que a força varia, e vou aproximá-las, bom, no caso da corrente ou no caso da dependência da distância, é a tangente a esta curva nos 600 miliamperes, no caso da dependência da corrente, eu vou, basicamente, ver um incremento entre 2 pontos, uma corrente um bocadinho mais pequena e uma corrente um bocadinho maior. E, portanto, o que é que eu vou fazer? Se eu pensar, vamos aqui ao estado anterior, o kx é a inclinação do ponto x1, está bem? E eu posso ir, eu posso ir aqui assim, e como é que eu podia fazer? Podia considerar um ponto um bocadinho antes, um ponto um bocadinho depois, e depois via o incremento na corrente a dividir pelo incremento na distância. E tinha o kx. Ou então, traçava ao olho a minha tangente, e via a inclinação. E via a inclinação de tangente. Neste caso, estamos a falar de uma inclinação que é aproximadamente 14 N por metro. No caso da dependência do kI, portanto, da dependência da corrente, o que é que eu vou ver? Aquilo que eu vou ver é como é que a força varia com a corrente. Portanto, eu considero, por exemplo, correntes de 700 miliamperes, quer dizer, 100 miliamperes acima, e vejo a força que eu teria se tivesse uma corrente de 700 miliamperes, mantendo a distância. Portanto, se olharmos aqui para o diagrama, eu ia aqui acima, continuava na vertical, ia ver, continuava esta reta vertical, e ia ver aqui, assim, este ponto, a que força é que correspondia. E depois fazia o mesmo para os 500 miliamperes. E via qual era a força que correspondia a este ponto aqui. E agora divido o incremento, que é 700 menos 500, que é 200 miliamperes, pela diferença de forças, e está feito aqui nesta seta. Está bem? O que daria um KpI de 0,4 N por ampere. E isto dava-me um modelo que, reparem, a força da gravidade vai ser iluminada, a força da gravidade vai ser iluminada, o ponto de equilíbrio é constante também, iluminado, e eu ia ficar com esta equação que era a segunda derivada do Δx, era um coeficiente de Δx mais outro coeficiente, vezes o Δi. Está bem? Alguma pergunta sobre este exemplo? Ok. A outra coisa que eu queria, um outro exemplo que eu queria falar-vos só, não é propriamente um exemplo, mas é o explorarmos a linearização. Eu, muitas vezes, tenho sistemas que funcionam em torno de vários pontos de equilíbrio. E, então, eu posso ter modelos para esses pontos de equilíbrio e depois posso compô-los. E a composição é feita com uma interpolação. Há várias maneiras de fazer isso. E uma das maneiras é, imaginem que tínhamos uma determinada variável, por exemplo, a velocidade de rotação do motor. do motor de um automóvel. E eu posso ter velocidades baixas, médias ou altas. E isto agora era definido de uma certa maneira, com certo rigor. E para cada uma dessas situações de funcionamento, eu ia ter o modelo não linear. E linearizava o modelo em torno da velocidade baixa, em torno da velocidade média e em torno da velocidade alta. E agora, o que é que eu ia fazer? Ia multiplicar a saída desse modelo e a saída desse modelo por um peso que dependia da velocidade. Portanto, este peso aqui é o quê? Se eu, por exemplo, na velocidade baixa, para valores baixos desta variável N de entrada, este peso aproxima-se de 1. Para valores altos, é 0. Ou perto de 0. Para valores intermédios, ele vai cair aqui de uma maneira, que pode ser abrupta ou não. Ou pode corresponder, por exemplo, a um decoimento linear ou um cosseno. Agora, há uma certa arbitrariedade aqui. Se eu tiver num valor médio, eu vou multiplicar a saída por um peso, que depende do valor da entrada, que é ela que me está a dizer se o modelo é válido ou não. E nos valores intermédios da velocidade, este peso é aproximadamente 1. Porque este modelo é o que está ativo. Se a velocidade, o peso nas velocidades muito baixas ou nas velocidades muito altas é 0. Quer dizer, este modelo não pesa. Por exemplo, se eu tiver uma velocidade muito baixa, este modelo para velocidades baixas ou este modelo para velocidades altas não estão ativos, porque a sua saída está a ser multiplicada por 0. E este está ativo porque a sua saída está a multiplicar por 1. Se eu tiver numa zona entre dois modelos, eu vou ter, por exemplo, 50% da saída deste modelo e 50% da saída deste modelo para a velocidade média. Está bem? E agora até posso ter mais do que uma variável. Eu posso ter este N, pode ser um vetor de variáveis, e aí assim os meus pesos já não eram não eram uma função, digamos, plana, mas eram, por exemplo, este aqui ia ter a forma de um sino, não é? Este aqui ia ter a forma de um degrau. Este estava feito a duas dimensões. aqui um exemplo do modelo destes para a velocidade e para o throttle é a posição, é a admissão de combustível, o controle da admissão de combustível. E agora, consoante a velocidade e a admissão de combustível, eu vou ter o modelo para o comportamento do motor que aqui eu até tinha, reparem, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete regiões, não é? Estava a definir sete regiões com aqueles pesos. Ok? E agora até posso fazer uma outra coisa que é este modelo é para a primeira mudança, este modelo para a segunda mudança, etc. Portanto, ainda tenho aqui assim mais uma outra possibilidade de comutar os meus modelos. Esta técnica em inglês chama-se Local Model Network, mas também se chama Patching. Patching é remendo, não é? É como se eu tivesse uma manta feita de retalhos. Neste caso, os retalhos são os modelos locais linearizados. E agora, como é que eu cozo os retalhos? É com estes pesos intermédios. Há muitas situações de aviões, normalmente são aviões de combate, de alto desempenho, tem que ter um desempenho muito elevado e, portanto, tem que ter condições de voo muito variadas e a expressão Model Patching, portanto, remendar modelos, ou seja, interligá-los desta maneira, interpolá-los desta maneira, é muito comum. neste momento, todos os carros têm uma coisa destas, não é? E isso não é novidade nenhuma. Há pelo menos 20 anos que estas coisas se fazem. os carros, as primeiras coisas eram medir o excesso de combustível nos gases de escape, com uma coisa que é chamada sonda lambda, e a quantidade de ar que estava a ser pedida para a combustão. E depois o controlador que controlava a combustão do carro era dependia de uma tabela e essa tabela basicamente é uma maneira de interpolar uma tabela, não é? É uma maneira de fazer uma outra expressão para isto, é o gain scheduling. atribuição de ganhos, quer dizer, há uma variável que me diz se eu devo usar os ganhos de uma certa maneira ou os ganhos de outra maneira. Não é a única maneira de fazer gain scheduling, mas esta é uma delas. Aqui eu estou a pensar apenas nos modelos, mas também podia estar a pensar nos controladores. Se eu quiser apenas pensar na modulação, eu posso ter vários modelos lineares para várias condições de trabalho e depois intrapolos com este tipo de técnica. se eu quiser ter vários controladores para várias condições de trabalho, isto é exatamente a mesma coisa. A única diferença é que aqui à entrada vem a saída do sistema ou o estado, as variáveis estão a ser medidas e à saída vem a variável de controle. Aqui o que vem é uma variável que me diz quando é que os medidores são válidos e o que sai é a saída do sistema. Alguma pergunta? Sim, eu tenho uma questão. Se, por exemplo, isto aqui não houvesse estas curvas a dizer atua mais um, atua mais o outro e as sobreposessem, havia a resposta dupla dos modelos que ia aumentar. Ou, por exemplo, imagino-me que há zonas em que não ativa nenhum a resposta vai ser se eu somasse tudo, é? Estás a dizer se eu somasse tudo? Se eu somasse tudo. Nenhuma desgraça, não é? Ou se eventualmente não somasse. A questão é como é que com estas curvas quando dá os termos atribui de modo a que o total seja 1? Porque, por exemplo, há zonas que se calhar não está nem bem a atuar um nem bem a atuar o outro mas o efeito total também não é de 50-50. Ah, não, mas as curvas são definidas pela pessoa que faz a modelação e são definidas de tal maneira que devem somar 1. Ah, devem sempre somar 1 em todos os pontos. Devem sempre somar 1. Está bem? E estas curvas são definidas a priori. Portanto, isto não não há nenhuma lei física que diga que isto esteve a ser assim, não é? Inclusivamente podes não ter curvas nenhumas, podes ter pura e simplesmente uma queda abrupta. Portanto, há um modelo que, por exemplo, imagina que eu eu dizia assim velocidades baixas é o modelo 1 e acabou. Então, isto era 1 e depois passava a 0. E este aqui em vez de ser este sino era uma coisa que era um retângulo. Está bem? A função de interpolação pode ser pode ser o que tu quiseres. É claro que agora se pode dizer se calhar há umas funções de interpolação melhores do que outras e tal. Não há não há uma teoria geral. Não há uma teoria geral. Agora, o que nós qual é a melhor sem alguns problemas há algumas classes de problemas se calhar a gente encontra algumas maneiras de fazer interpolação. Mas se precisas aqui de um seno ao quadrado isto funciona bem na maior parte dos casos. Sim, a minha questão era como é que se garantir sempre que a soma é 1 para... Nós garantimos a partida, isso. Está bem? Agora, há uma outra coisa que é assim. Suponho que tu não queres fazer a modulação mas queres fazer controle. Está bem? Aí já começa a afiar mais fino porque a maneira como tu escolhes estas funções influencia a estabilidade. E aí há teoremas e há um teorema muito engraçado há um estudo que é uma coisa final dos anos 90 é 97 que é um trabalho muito engraçado que prova que se tu escolheres estas funções de maneira a que não baralhes o que é baixo com o que é médio com o que é alto então com mais umas condições tens estabilidade. Ou seja imagina que me dava aqui uma coisa e que me põe a fazer este peso a 1 depois vinha a 0 depois subia a 1 depois vinha a 0 e este aqui também é a mesma coisa. Está bem? Estás a ver? Em vez de ter esta clareza do baixo, médio e do alto tinhas muito mais zonas. é meio caminho andado para a instabilidade. Ok? Portanto a instabilidade vem de quando tu tens esta separação entre o que se podia dizer os termos linguísticos é claro que isto não prova nada mas há demonstrações rigorosas sobre isso que são longas e que são interessantes mas o nosso bom senso também nos manda que temos que cobrir tudo portanto não pode haver zonas que não estão cobertas porque senão é que sai zero. Portanto se eu quero estudar imagina que tu tens um determinado envelope de voo ou se quiseres um carro que é mais está mais ao alcance de nós percebermos intuitivamente tens um carro e sabes que o carro vai trabalhar numa certa gama de velocidades e tem que vencer uma certa gama de binários resistentes portanto tem que tem que subir ou anda em plano ou desce ou sobe mas ele não vai descer mais de uma certa inclinação não vai subir mais do que outra inclinação então tu sabes que vais ter que ter modelos para se quiseres representar o modelo do motor vais ter que ter modelos lineares para aquela gama que cobram aquela gama de binários resistentes e a gama de velocidades em que ele vai trabalhar ok portanto tens que ter remendos a tua manta tem que cobrir toda a zona de trabalho mas isso é algo que é decidido à partida pelo projetista pela pessoa que está ou pelo modelador mais perguntas? e esses controladores podem ser bastante distintos uns dos outros pode ser por exemplo um PDI num um LCR num outro sim podem ser podem ser inclusive podes depois fazer umas coisas a gente está aqui a pôr num slide a parte do controle faz parte da cadeira mas podes pôr coisas que tenham a ver com a reconfiguração imagina que tu tens um avião e de repente perdes o leme da cauda então quando queres dar a volta com o avião tens que usar os heilerons os heilerons são aquelas superficiezinhas que estão do lado das asas levantar o queres virar para a direita queres virar para a direita o que é que fazes? pões o aileron do lado direito mais mais baixo para fazer mais resistência o avião gira ok? houve um caso famoso em que isto de facto aconteceu e o piloto fez isso agora tu podes ter quando tu perdes o leme da cauda a dinâmica do teu sistema mudou e o comportamento mudou podes ter uma nova estrutura de controles podes precisar de outros controladores então reconfiguras o teu controlador para responder a uma falha na operação agora tu tens esta esta história que está a acontecer que são os robôs que estão em Marte se há uma avaria não pode ir lá ninguém com a chave parafusos e reparar aquilo portanto o que é que acontece os robôs que são mandados para Marte tem que ter vários modos de operação e quando nós queremos fazer uma determinada manobra há um modo de operação ou um conjunto de modos de operação ou um modo de operação que é o ótimo mas se qualquer coisa falhar e já não pode seguir esse modo de operação tens de conseguir uma alternativa então tens de reconfigurar o teu sistema de controle e se tu podes dizer assim ah eu tenho aqui um controlador pensa agora nisto em termos de controladores tenho um controlador que responde à situação normal depois tenho um outro controlador respondendo a um componente número um que falhou depois o componente número dois que falhou depois uma outra situação não podem falhar os componentes todos não é? está a ver? portanto podes reconfigurar o teu sistema tens sempre o problema da estabilidade e de garantir a estabilidade tipicamente o que é importante em termos da estabilidade do sistema de controle é que tu não faças comutações rápidas nós devemos depois isso nós vamos falar aqui na disciplina um bocado mais para a frente se calhar já só em maio é que vamos falar nisso eu posso ter dois sistemas estáveis dois sistemas lineares assintaticamente estáveis e comuto entre eles e construo um sistema variável no tempo que é instável não é? a maneira de obviar isso é quando tu escolhes um modo de controle tens que o manter durante um tempo mínimo chamar tempo de permanência e isto é uma condição que te garante estabilidade se depois os vários controladores locais forem estabilizantes mas portanto tens uma grande liberdade de usar os vários tipos de controladores não tem que ser todos do mesmo tipo mais alguma pergunta? então vamos avançar reparem se eu pensar na modelação e não no controle porque estávamos a fazer alguns comentários sobre o controle basicamente se eu tiver vários regimes de x e de u aqui tenho só um x escalar agora pensem isto fica normalmente mais complicado porque eu não tenho o x não há uma reta é um plano ou é um espaço em si então eu posso ter várias zonas do espaço x u aqui eram retângulos e tenho um modelo para cada uma delas e a minha equação fica reparem ao diferenciar este termo aqui pode não ser zero porque eu posso estar a fazer uma linealização sem ser em termos em torno de um ponto de equilíbrio então este ponto aqui não é zero e depois tenho basicamente a expansão em série de Taylor tem a expansão em série de Taylor em torno de cada um destes pontos da função f eu posso também reparem que eu agora posso fazer isto também de uma outra maneira que é eu posso ou tenho pesos fixados à partida por exemplo eu sei que os pesos dependem da temperatura e se os pesos dependerem da temperatura já sei que se tem temperaturas baixas os pesos têm um certo valor se são médias têm outro etc agora eu posso fazer isso posso dizer assim ah mas eu não sei de que é que dependem da zona da dinâmica está bem então eu posso ter uma biblioteca de possíveis modelos uma biblioteca de possíveis controladores cada um associado a um modelo e faço comparo os meus modelos com o sistema olhando para comparando as saídas e depois escolho o que está mais próximo e aplico o controlador que está mais próximo isto é uma outra maneira de fazer controle e aí eu estou a aprender mas esta parte do controle de facto não está na disciplina bom a outra a outra coisa que eu eu pus aqui dois artigos mas há muitas coisas sobre isto sobre esta história do 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 este 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 é relativamente antigo há muitas muitas coisas sobre sobre este assunto a outra coisa que eu vos queria dizer ainda era isto tudo nós vimos de uma maneira vimos os acetados de uma maneira um bocado não por ordem mas guiados pela discussão que fomos fazendo e agora queria queria falar-vos um bocadinho sobre um exemplo se entrarmos outra vez na 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 relação que há entre pontos de equilíbrio linearização dos pontos de equilíbrio e a resposta global do sistema não linear queria ver aqui um exemplo relativo à infecção pelo HIV e depois tivermos tempo queria resolver ainda um problema convosco mais um problema parecido com aquele que nós consideramos na na quarta-feira passada bom então um exemplo este exemplo da dinâmica da infecção pelo HIV já digam-me alguma coisa acham que se pode morrer de HIV porque eu apanhava HIV não apanhava mais nada podia morrer de HIV não o professor já tinha dito que não natural acho eu ok ok é uma boa resposta porque ele apenas compromete o sistema imunitário por isso é mais vulnerável a outras coisas exatamente mas se não houver outras coisas não é nada eu tinha falado sobre este modelo já aqui não foi no âmbito outra coisa que o professor falou nisso está bem ok então vamos ver o modelo vamos ver o modelo eu posso representar de uma maneira simples há modelos muito mais complicados mas reparem também numa coisa às vezes quando eu começo a aperfeiçoar muito os meus modelos eu começo a ter muitos parâmetros e depois não tenho dados para os identificar portanto esse aperfeiçoamento é um bocado ilusório este este exemplo curiosamente foi um exemplo que foi dado por um dos investigadores que para a primeira vez começou a modelar o HIV e que fez estudos experimentais havia dois o Perelson e o Nelson um eram matemáticos outro era um médico não me perguntei qual é qual tem um artigo muito engraçado na CM Review e introduzem este modelo este modelo é muito simples embora a gente já até vai ver que podemos ter um modelo mais simples como é que eu posso representar primeiro os fenómenos básicos eu tenho células do sistema imunitário as células do sistema imunitário são células que eu tenho células de dois tipos quer dizer tenho células de muitos tipos mas há duas classes muito grandes o sistema imunitário é uma coisa que tem células que discriminam entre o que é próprio do nosso corpo e portanto eu não posso atacar isso se eu estou a replicar as células no fígado eu não vou dizer isto é uma coisa que se tem que eliminar e o que não é próprio há algum corpo estranho que aparece e esse tem que ser neutralizado pode ser uma partícula de vírus pode ser qualquer outra coisa e depois portanto tem essas células que funcionam como uma espécie de agentes secretos de inteligência e depois tem outros que são os guerreiros para que quando percebem que há qualquer coisa que não é do corpo vão lá e bloqueiam impedem que essa coisa estranha desenvolva ações para neutralizar basicamente o que as vacinas fazem são desenvolver os anticorpos que são os guerreiros portanto eu tenho os agentes secretos para que eu tenho os guerreiros aquilo que o HIV faz é infectar estas células TCD4 que são basicamente células que permitem distinguir entre o que é próprio e o que não é próprio do sistema imunitário e ao fazê-lo elas deixam cumprir o seu papel e inclusivamente há um ponto em que começam a atacar a dizer que se deve atacar o próprio organismo então vamos ver como é que isto se processa como é que se processa este processo de infecção portanto as células sãs são produzidas vamos supor com um ritmo constante pelo timo porque é que elas são T todas elas são produzidas na 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 medula óssea mas estas atingem a maturidade pelo timo através do timo passando pelo timo e portanto eu tenho uma fonte de células e tenho um termo de morte portanto há uma iluminação das células as células vão-se combinar este pontinho aqui significa vão-se combinar com as partículas de vírus livres e o que é que os vírus têm é uma cápsula e lá dentro tem uma tira de RNA e depois tem uns enzimas que fazem coisas coisas é que esses enzimas fazem por exemplo conseguem e tem algumas proteínas no exterior tem proteínas que conseguem fazer com que a partícula de vírus se ligue à parede da célula do sistema imunitário e que a penetra e injeta lá para dentro o RNA depois há um o enzima que replica o RNA do vírus e forma uma tira de DNA por isso é que isto se chama um retrovírus era uma coisa que se pensava que os vírus não conseguiam fazer gerar DNA a partir da RNA mas conseguem este tipo de vírus conseguem depois há uma outra enzima que integra esse bocado de DNA do vírus no DNA da célula e aí a célula fica completamente baralhada porque é o DNA da célula que vai dizer como é que ela se vai comportar que tipo de produtos é que vai produzir e ela fica lá dentro com o DNA do vírus o vírus que é como se imagina que fazia lá um golpezinho e metia lá integrava o seu DNA dentro do DNA da célula portanto o código de produção ficou completamente baralhado e a célula então em vez de começar a produzir outras células do mesmo tipo produz primeiro uma série de proteínas e de enzimas que são depois usadas por mais uma enzima do vírus para formar novas partículas de vírus e serem emitidas há até fotografias de microscópio eletrónico destas coisas que são extremamente interessantes e perturbadoras então eu faço esta combinação e o que é que acontece eu vou ter com uma certa taxa a produção de células infectadas com uma outra taxa se eu vou lhe chamar a morte dos vírus os vírus não morrem porque não são vivos eliminação e inativação vou dizer que isto é uma taxa de mortalidade sim e depois as células infectadas começam a produzir com uma certa taxa também partículas de vírus livres e as células infectadas também têm uma certa taxa de mortalidade então como é que isto se traduz em equações vamos a ver eu tenho vou chamar T a concentração de células sãs T estrisco a concentração de células infectadas e V a concentração de partículas de vírus portanto tipicamente este T T estrisco e V são número de cópias do que for de células ou de partículas de vírus por unidade de volume por microlitro que tipicamente é assim que isso é indicado se eu pensar na taxa de crescimento das células sãs há uma taxa de crescimento que tem a ver com a produção pelo tímido constante este S depois tenho menos algo que é proporcional número de células que é a taxa de mortalidade menos DT o D é a taxa de mortalidade e agora vou ter aqui assim as células sãs também diminuem porque porque há encontros com os vírus eu vou admitir que esses encontros são proporcionais a TV se quiserem podem dizer assim que esses encontros são proporcionais ou dependem da concentração do T e da concentração do V se expandirem em série Taylor agora o termo mais simples que não é zero é este TV o que desaparece de células sãs aparece nas células infetadas portanto este menos BTV vai aparecer aqui como mais BTV nas células infetadas a quantidade por unidade de tempo de células sãs que são deixam de ser sãs porque são infetadas é igual à quantidade de tempo por células infetadas que passaram de sãs a infetadas e tenho aqui depois a taxa de mortalidade que eu admito que é proporcional ao número de células infetadas os vírus são proporcionais às células infetadas e tem um termo de iluminação também aqui esta taxa de mortalidade de 1001 isto é um termo de pronto eu posso dar aqui uns valores a isto não estão aqui nestes status mas se alguém quiser replicar estas simulações eu posso dar os valores aquele C que está aqui desenhado no desenho não aparece aqui em nenhuma das equações o C é o 1001 o C é é vírus livres é o 1001 exatamente este C é o 1001 portanto isto aqui devia estar 1001 e aqui devia estar aqui devia estar 1002 onde está 1001 e o C devia ser 1001 tem razão vamos fazer uma simulação esta simulação vamos a ver de paciente para paciente estas coisas variam bastante mas tipicamente nós temos este comportamento portanto vamos começar com o número de células sãs na ordem das mil cópias por milímetro por microlitro sem células infetadas portanto o texto tris começa em zero e com um número muito baixinho de bem um ou dois só um ou duas cópias e aqui estou a falar um ou dois é mesmo um ou dois e vejam o que é que acontece isto aqui o tempo está em dias portanto cinquenta dias são que são dois meses não é aqui não chega dois meses são sessenta dias portanto são seis semanas ou coisa assim neste pico a duração deste pico portanto há uma queda muito rápida e muito grande do número de células sãs há um pico de células infetadas que depois diminui e há um pico de viriões ou de partículas chamadas partículas de vidro os viriões que depois também diminui os pacientes que ficam infetados nesta fase é como se tivesse uma espécie de uma gripe tem febre mal-estar mas depois a coisa passa passa mas vejam o que acham que depois acontece que é mal para a pessoa qual é a diferença isto atinge atinge o que? atinge aqui um estado estacionário este estado estacionário o que acham que é mal? a pessoa pensa que está bem e não está e porquê que não está bem? é afetado e já não tem sintomas e o estado da pessoa como é que é? está na mesma ou não está? está infectado não tem sintomas tem menos o T baixou relativamente ao óvula inicial baixou drasticamente não é? ele aqui baixa baixou de mil para não sei para aí cento e tal 250 para aí não sei sim para aí abaixo das 250 repara ali estão as 500 para ela estar um bocadinho abaixo de metade de 500 não é? mas baixou drasticamente não é? se assumirmos que as células são óbulos brancos isso traduz-se em defesas imunitárias exatamente exatamente e portanto a pessoa ficou suscetível o que é que acontece ao fim de um período que vai aqui nós estamos a falar um bocadinho mais de um ano não é? ou um bocadinho menos de dois anos dois anos são 700 dias alguns entre dois e vinte anos se a pessoa não for medicada o que vai acontecer é que numa situação real o número de vírus de repente começa a subir muito o número de células cai drasticamente e a pessoa rapidamente morre com o chamado EDS com o SIDA com o síndrome de imunidade de deficiência adquirida neste momento é possível fazer tratamentos e nós podemos pensar na modulação do tratamento mas antes disso deixem-me deixem-me perguntar-vos uma coisa nós temos aqui um sistema não linear vamos supor que estas equações são boas o que é que acham sobre os pontos de equilíbrio é claro que os pontos de equilíbrio é igualar isto a zero igualar isto a zero igualar isto a zero depois calculava os pontos de equilíbrio mas quantos pontos de equilíbrio é que acham que isto tem pelo menos pode ter só um ou pode não ter nenhum há um ponto de equilíbrio que é capaz de ter se o número de vírus for igual a zero se o número de vírus for igual a zero o que é que acontece aqui na primeira equação este termo morre não é? sim este também morre aqui outro também morre se eu começar com o texto de risco igual a zero portanto esta morreu esta começou em zero isto ficou em zero esta equação ficou a zero portanto se a condição inicial for zero e estas aqui também são a zero então e quanto é que tem que ser o o t de equilíbrio? tem de ser s? não não é s menos dt é igual a zero não é? portanto é s sobre d certo? ah sim sim não é? é s menos dt é igual a zero portanto t asterisco t a desculpa de equilíbrio é s sobre d está bem? toda a gente percebe posso? posso repara suponho que o v portanto tu dizes assim ah há aqui um ponto de equilíbrio que corresponde à pessoa sã se a pessoa está sã v é zero t asterisco é zero portanto se v é zero e t asterisco é zero estás de acordo que estas duas derivadas do t asterisco e do v são zero ou não? sim sim ou sim? estás mesmo a perceber? sim pronto ok então agora é preciso que a primeira seja zero não é? temos este termo s menos dt isto tem que ser zero não é? porque pode ter que ficar constante então o t fica constante quando? quando s menos dt igual a zero ou seja quando o t for s sobre d portanto se tu começares com o equilíbrio que é s sobre d e não tiveres vírus isto fica em equilíbrio é o caso da pessoa sã está em equilíbrio estás de acordo agora ou não? sim sim ok então diz-me lá uma coisa este equilíbrio o que que achas? nós agora podíamos ir aqui diferenciar e não sei o que mais não é? aquela cena que a gente já sabe diferencia igual a zero achas que é estável ou instável? qual é o teu palpite? como vê igual a zero acho que é estável qual é a tua noção de estabilidade? portanto estabilidade é só ver uma perturbação o sistema volta ao ponto inicial ou pelo menos não se afasta muito não é? então vamos lá ver uma coisa tu tens uma pessoa sã tens uma pessoa sã e meteste aqui assim uma ou duas partículas de vírus o que é que aconteceu? voltou ao equilíbrio? não não voltou não voltou não é? já repararam a vossa a vossa resposta tem a ver com um aspecto psicológico que é para o que é estável é bom a saúde tem que ser estável mas a saúde é instável já repararam? não é? há uma há uma anedota que diz para que a saúde é um estado transitório que não algura nada de bom não é? portanto é de esperar que este ponto que responde ao paciente estável ou paciente são seja instável estão de acordo comigo ou não é óbvio que eu depois tenho que fazer as contas para provar isso mas aceitam o que eu estou a dizer ou não? sim faz sentido faz sentido pelo gráfico que mostrou a seguir exatamente então e posso ter mais pontos de equilíbrio? sim qual é? um deles foi este determinante final é este determinante final portanto eu tenho pelo menos dois pontos de equilíbrio e de facto só tenho dois não tenho mais portanto se eu resolver estas equações há um que é óbvio que é o tal ponto t' que é igual a zero v igual a zero e t igual a s sobre d esse é um ponto de equilíbrio é óbvio o outro fazem-se umas continhas para a gente esta escolha esta escolha não há mais das contas diz o outro ponto de equilíbrio é estável ou instável? seria estável ou não? ok o que é que achas? não dá para ver estes gráficos mas se calhar é preciso fazer uma provisão depois isto se voltaria a descer mas não se calhar depois era instável porque ele se descia mas só que depois posso subir não voltava ao mesmo valor que tinha anteriormente se calhar ficava um bocadinho mais abaixo repara que vamos lá ver aquilo que eu disse há bocado que ao fim de 10 a 20 anos isto vem por aqui abaixo e os vírus vão por ali acima não é previsto por este modelo não é previsto é um fenómeno de longo prazo precisavas ter mais precisavas ter mais estados para prever isso mas aqui tu dizes que ele não é estável sim se calhar mas tu fostes lá parar sim mas por exemplo agora se pusermos mais vírus olha aqui atrás aqui atrás estavam mais vírus e ele foi para lá portanto é de esperar que este estado de doença seja estável bem estás a ver essa situação que tu estás a dizer ah eu tenho mais vírus olha aqui em 100 dias eu tenho mais células T do que as do equilíbrio tenho mais células infetadas do que as do equilíbrio e tenho mais ligeiramente mais partículas de vírus concentração de partículas de vírus que no equilíbrio e ele foi para lá agora precisamos de fazer as contas mas reparem que isto a nossa cabeça recusa-se a aceitar esta esta coisa não é? porque para nós a estabilidade é todos os dias nos levantarmos e para as aulas que agora não podemos ir mas pronto fazemos a nossa vida normal isto é que é estável é bom e estar doente não é uma coisa instável mas não é matematicamente é exatamente o contrário de facto de facto tu podes calcular a linearização e calcular os valores próprios e com uma conta muito achata podes chegar aqui assim a este fator e se este fator for menor que 1 podes provar que este outro equilíbrio de há uma variação entre a estabilidade e a instabilidade ok? há uma variação entre estabilidade e instabilidade portanto aquilo que repare que eu fiz esta simulação com determinado com determinados valores numéricos não é? mas eu podia ter alterado os valores numéricos e esta história da estabilidade e a instabilidade era alterada aparentemente a esmagadora maioria das pessoas funciona assim como está aqui embora haja casos clínicos em que não que a pessoa recupera espontaneamente da infecção há muitos muito poucos casos reportados mas há alguns que foram até bastante discutidos logo ao princípio ok então vamos olhar para ali estão aqui os números portanto se quiserem depois replicar estes estes valores portanto eu tenho dois pontos de equilíbrio tenho dois pontos de equilíbrio calculo a minha matriz de primeiras derivadas está bem? e agora estes valores tomam tomam esta matriz tomam valores diferentes consoante o equilíbrio que eu considerar T0 eu aqui estou a designar por T0 T0 asterisco e V0 os valores de equilíbrio e agora vou calcular os valores próprios e reparem a situação da ausência de infecção que é o ponto aqui eu estava neste caso o ponto de equilíbrio era 500 portanto eu até tinha começado acima do equilíbrio tinha começado no equilíbrio quando comecei com 1.000 e eu tenho aqui assim este valor próprio negativo ok tudo bem e depois tenho aqui assim um valor próprio positivo e um valor próprio negativo portanto claramente eu tenho aqui um modo instável associado a este valor próprio real positivo negativo se eu considerar o outro ponto o outro ponto portanto aquele ponto em que há infecção aquele ponto no final da simulação aí eu tenho um um real negativo valor próprio real negativo e um parte de valores próprios complexos conjugados com parte real negativa portanto isto é assintoticamente estável está bem vou ter aqui oscilações no outro caso não tenho no outro caso tem uma espécie de ponto de cela não é nós podemos ver vão ver eu aqui sobre este eixo este eixo são as pessoas sãs não é o ponto de equilíbrio correspondendo à pessoa sã está aqui no onde está mais ou menos os dedos da da minha mão virtual da minha mão eletrónica não é isto corresponde a uma a um ponto de cela reparem que isto aqui eu tenho três variáveis não tenho duas se eu me desviar um bocadinho vai haver as trajetórias fogem e vão oscilar ali para aquele ponto reparem que está um bocadinho acima não é corresponde a uma certa concentração de partículas de vírus ok portanto eu tenho aqui este ponto que é um ponto de cela estabilidade é paciente sã aqui um ponto que é um foco estável de paciente infectado agora digam-me lá uma coisa o que é que acham aqui deste boneco não há nada que vos chama a atenção e que vos podia levar a considerar em vez de três variáveis menos variáveis parece que as trajetórias estão todas num plano parece que elas estão todas num plano o que é que acontece se tu começasses aqui imagina que tu começavas para ter igual a 200 e ter infectado igual a 300 o que ia acontecer é que elas muito rapidamente iam para aquele plano e portanto eu vou ter uma fase muito rapidamente aproximo de uma relação que é uma relação entre as células infectadas e o número de vírus portanto eu se calhar posso ter um modelo em que tenho as células sãs e depois ou tenho células infectadas ou tenho número de vírus por exemplo podia ter as células infectadas e as células sãs e calculava o número de vírus multiplicando as células infectadas por um fator o que é que eu estava a desprezar estava a desprezar este transitório muito rápido ok eu acho que já olharam para um copo de água e como é que é a superfície da água num copo tem o copo quietinho deixa o copo quietinho põem água e olham de lado e o que é que vem é ligeiramente curvo na borda junto às paredes do copo não é porquê? porque a equação diferencial que descreve a superfície aquilo dá uma coisa plana mas depois ali assim há ali um transitório rápido que se chama uma camada limite boundary layer aqui há a mesma coisa há um transitório muito rápido em que o número de partículas de vírus fica muito rapidamente proporcional ao número de células infectadas e a partir daí assim as partículas de vírus seguem o número de células infectadas e eu posso explorar desprezo esse transitório rápido e fico com o modelo só com duas variáveis isto é o que se chama a técnica de perturbações singulares quer dizer eu desprezo as coisas que evoluem muito rapidamente e substituo-as por qualquer coisa que evolui só em regime transitório não vamos falar sobre isso no curso mas há muitas coisas em que é assim eu tenho uma coisa rápida e uma coisa lenta então para simplificar eu vou estudar só a coisa lenta porque a coisa rápida apanha e desprezo aquele transitório em que a coisa rápida agarra o lenta porque a partir daí assim a rápida e a lenta da mesma maneira isso acontece em muitas coisas e permite-me simplificar os modelos permite-me simplificar os modelos neste caso eu podia ter de facto só um modelo podia ter um modelo em que por exemplo só tinha a primeira equação e a terceira equação e depois dizia que o t-astrístico era profissional era uma constante vezes v não tinha aqui equação diferencial nenhuma ficava com o sistema com duas variáveis esse é talvez o modelo mais simples de todos e não é mal não é nada mal para representar a evolução deste tipo de coisas já agora deixem-me dizer-vos uma coisa todas as equipas que fizeram investigação investigação na parte da parte bioquímica de biologia molecular sobre infecção para HIV trabalhavam em associação com grupos de matemáticos em que é um artigo do pereson e do nelson é um artigo que este modelo é apresentado é um artigo não é propriamente divulgação mas é um artigo para síntese eles dizem justamente isso todas as equipas tinham um grupo de matemáticos lá juntos e como eu vos disse eu posso ter modelos muito mais complicados posso juntar isto muito mais modelos por exemplo acumulação de vírus em determinadas partes do corpo talvez na modula óssea não se sabe ainda bem que são libertadas a muito longo prazo e isso causa o AIDS e aí ficava com muito mais estados muito mais estados do que este mas a a modulação também é arte da simplicidade quer dizer eu tenho que ter as coisas têm de captar o essencial se eu começo a juntar muitos pormenores eu arrisco-me a depois não ter ter perco perco fico-me de tal maneira complicado que depois não consigo manipular ou que não consigo estimar os parâmetros reparem não é nada simples obter este S este D este beta o mil 2 o mil 1 e o K já temos aqui uma data de parâmetros 1, 2, 3 4, 5 parâmetros temos que estimar estes parâmetros é muito difícil em particular as medidas as medidas de concentrações não é simples medir por exemplo medem-se concentrações de células mas não se não se distingue entre o T e o T esterisco medem-se concentrações virais agora estas coisas são feitas tirando sangue a uma pessoa e tirando sangue a uma pessoa e fazendo análises que demoram várias horas reparem que eu aqui tenho transitórios muito rápidos isto aqui ao princípio varia muito rapidamente e depois evolui muito lentamente portanto eu tenho aqui assim eu precisava de estar a tirar sangue com escalas de horas isso não é eticamente viável portanto há muito poucos dados sobre HIV há bases de dados que têm isto mesmo com seres humanos depois há umas coisas com macacos mas a medida é muito é muito é uma coisa muito difícil de fazer as medidas experimentais são coisas muito difíceis por fazer em particular em Portugal tenta-se que todas as pessoas que estejam infectadas com HIV sejam monitorizadas e fazem análises análises de concentração de cargas virais portanto medindo a carga viral de dois em dois meses ou três em três meses reparem dois em dois meses três em mesmo que fossem dois eram 60 dias estes transitórios desapareceram completamente é como estar a contar grãos de areia com uma luva de boxe estão a ver aquilo diz muito pouco sobre a dinâmica se eu quiser ajustar a terapêutica aquelas aquelas medidas que são feitas nas quais o Estado gasta uma fortuna praticamente não servem para nada é apenas para verificar que a pessoa está bem ou que não está a tomar a medicação e reparem também que se fosse possível medir ou fazer medições rápidas e ter controladores baseados nessas medidas para ajustar a terapêutica em vez de seguir a estratégia que agora segue que é dar fármacos a mais que depois têm efeitos tóxicos era possível otimizar e reduzir a toxicidade quer dizer dar a quantidade de fármaco necessária para ter o efeito terapêutico sem o ultrapassar e portanto reduzir os efeitos os efeitos tóxicos os efeitos secundários que são no caso dos fármacos para o HIV são muito complicados deixe-me lá perguntar-vos uma coisa como é que eu podia modelar aqui como é que eu podia modelar aqui a terapia deixa-me dizer duas coisas neste momento há mais tipos de terapia mas eu posso posso agir sobre esta combinação HIV e posso agir sobre a produção das partículas de vírus inibir inibir o a produção de partículas de vírus a partir das células infectadas posso ter as duas coisas como é que eu podia modelar isso aqui uma maneira simples ou aqui no no V no DVDT sim onde tínhamos o crescimento natural punhamos K- e depois um termo relacionado com a nossa entrada que era o tratamento e assim nasceu menos K- ou menos K menos K vezes não aqui está K- T- trisco sim menos e havia um parênteses no K K- menos qualquer coisa vezes T- trisco ou então punhamos a morrer mais não sei aquilo se calhar faz mais morrer mais do que é mais razoável não é? quer dizer eu podia ter aqui assim menos um termo vezes o efeito sim está bem? esse é um dos fármacos o outro fármaco é lá em cima está bem? portanto eu posso ter um 1 e o termo 2 aqui e repara que aliás aqui na segunda o que é que vai agora lembrem-se do primeiro trabalho não é? eu tenho que distinguir entre a dose de fármaco que eu dou e o efeito e o efeito é normalizado entre um efeito zero e um efeito máximo e depois tenho que modelar a a a relação que há entre a dose de fármaco tomada e o efeito não é? mas portanto podia ter estes termos aqui assim pronto nós não vamos ter tempo de fazer aquele exemplo final eu posso dizer só umas palavras sobre eles antes de passar a isso querem fazer alguma pergunta ainda sobre este exemplo? eu enfim aqui estão presentes 32 pessoas não é? no curso tem 81 mas eu não estou à espera que o número significativo dessas pessoas vá trabalhar em bioengenharia até pode ir trabalhar mas independentemente disso este tipo de modelos este tipo de raciocínios que nós fizemos é muito importante eu posso ter eu posso ter redes destas que traduzem fenómenos completamente diferentes por exemplo competição entre empresas e interação entre empresas etc para vos dar um outro tipo de exemplo e portanto vale a pena pensar um bocadinho sobre isto e obviamente nós aqui raspamos um bocadinho nem eu vos consegui ensinar muito mais porque a certa altura temos aqui a dinâmica da virologia pois há muitas coisas e há muitos trabalhos há há coisas muito para além disto mas isto é uma base importante deixem-me só referir-vos aqui um exemplo que eu sugiro que que eu sugiro que façam como exercício e que é o PLL ou a malha de captura de fase alguém já ouviu falar no PLL? a malha de captura de fase bom uma vez mais todos o tem no telemóvel porque é o que permite calcular a fase portanto quando recebe um sinal eletromagnético ele permite calcular a fase imaginem eu estou a ouvir a rádio de infusão portuguesa o programa 2 da rádio de infusão portuguesa é emitido em FM em frequência modelada e se nós não tivéssemos um PLL feito de alguma maneira no nosso receptor não conseguimos sacar a frequência que é o sinal portanto um outro exemplo é neste momento já não se usam essas coisas mas usam-se outras parecidas se eu quiser ter o controle de velocidade de precisão do motor eu vou usar um PLL também isso era muito comum nos giradiscos que é uma coisa que agora também é uma raridade mas quando eu tinha a velocidade toda a gente queria ter uns giradiscos uns giradiscos controlados por PLL com a velocidade para tocar música com a velocidade controlada por um PLL era uma coisa para além de todos os sonhos possíveis só pessoas muito ricas conseguiam ter aquelas aparelhagens basicamente como é que isto funciona eu tenho um sinal que chega que é este sinal lá estão a ver aqui no acetato e eu quero vamos supor que era uma sinusoide e eu quero saber qual é a fase do sinal desta sinusoide então o que é que eu vou ter eu vou ter aqui assim uma coisa que é basicamente um produto e depois a seguir um filtro de passo abaixo e a seguir tenho um ascilador controlado por tensão quer dizer eu tenho um sinal aqui quanto mais alto for o valor deste sinal maior é a frequência do sinal de sangue isto eram coisas que antigamente se podiam fazer com eletrónica analógica muito facilmente reparem que no caso dos giradiscos o que é que é o oscilador controlado por tensão se eu aplicasse mais tensão ao motor que estava a rodar ele ia rodar mais depressa e o que é que vai acontecer aquilo que vai acontecer é que esta sinusoide que sai aqui no ponto B vai estar em fase com o vai estar em fase com o sinal cuja fase pretende estimar está bem e portanto eu a partir daí ou olhando para este sinal ou olhando aqui para o que vem antes aqui nesta zona eu consigo sacar a fase está bem pronto sem vos querer transformar em 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 períodos em PL e L eu posso modelar o PL e L eu posso modelar o PL e L desta maneira portanto o x2 é a fase desculpem o x1 é a fase e o x2 é a frequência bem portanto aqui nestas duas equações o o x1 é a fase e o x2 que é a derivada do x1 é a frequência desculpe fase e frequência que nós estamos a tentar a que nós queremos sintonizar que nós queremos sintonizar portanto aqui assim o teu sinal de entrada seria este teta i está bem isto é isto já isto já resulta de nós temos feito contas naquele diagrama anterior não é não são contas complicadas basicamente as contas que se fazem assim isto é um multiplicador e quando tu fazes a multiplicação dos sinusoides tens as sinusoides na banda da frequência original mais sinusoides de alta frequência e admites que este filtro te corta as sinusoides de alta frequência e depois usas para aqui uma fórmula do produto de sinusoides por causa da fase e saem aquelas equações bem vamos admitir que temos este modelo portanto este teta i é a fase que eu quero descobrir e este x1 é a fase gerada pelo PLL está bem e é gerada de acordo com estas equações portanto vamos admitir que estas equações correspondem ao que está ali antes está bem eu vou ter o número infinito de pontos por causa aqui deste seno mas basicamente eu tenho pontos parecidos com estes dois tenho um ponto que é um ponto de equilíbrio que é x i i zero este i significa a fase do sistema de entrada e depois tenho um outro ponto de equilíbrio que é o teta i mais pi ok pronto então aquilo que eu vos sugiro é que mostrem que estes sistemas desculpem estes dois pontos estes dois pontos no espaço de estado são de facto pontos de equilíbrio vamos supor que o teta i era constante o teta i era constante e depois estudem a estabilidade aquilo que nós gostávamos era que o este ponto teta i zero fosse um ponto de equilíbrio que é para o x1 tender para o x1 tender para a fase de teta i está bem e o x2 que é correspondente derivada que vai para zero e que este aqui é instável porque este aqui está desfasado de pi está bem portanto o vosso PLL quando começa a funcionar esta variável x1 vai se aproximar daquele teta i portanto basicamente o que é que é preciso fazer é ver quando é que estes sinais se anulam e depois calcular as derivadas das funções f1 e f2 dos campos de vetores e ver os valores próprios da matriz do sistema limitado é um exercício clássico mas que é engraçado também é engraçado tentarem traçar o diagrama de traçar o diagrama do retrato de fase aquele esboço que nós fizemos na última aula para aquelas populações agora fazer isso para o x1 e para o x2 com estas equações suponham que a fase para simplificar que a fase do sinal de entrada era zero que este teta i era zero o sinal que nos chegava não estava desfasado eu ia ter um seno de ômega t mais teta i e o teta i era zero e que ele tinha que descobrir que aquilo era zero suponham que o teta i era zero portanto o ponto de equilíbrio aqui ficava zero zero e aqui ficava pi zero e tentem desenhar o diagrama de retrato de fase acho que é um bom exercício para sobre este tipo de assuntos pronto alguma questão final rápida então até quarta-feira e hoje ficamos por aqui sim